Paula, segura aqui pra mim, minha filha, filma aqui, rapaz, deixa eu arrumar você. Vamos perder o GPS. Não, posso falar isso, olha. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é que dia? 28, né? 29? 28. 27? 28. 28. Hoje é dia 28, sábado nós estamos indo para... Air Brasil? Air Brasil. E eu estou com a Paula, que eu vou virar pra mostrar pra vocês, e minha cunhadinha atrás. E eu vou levar vocês comigo pra conhecer, porque eu nunca fui. Foi a Paula que indicou pra gente essa feira. E a gente vai conhecer, a gente espera ganhar um monte de coisa, né, Paula? Você vai ganhar muita almoça grátis. E aí depois a gente faz um vídeo pra vocês. Agora eu vou mostrar as meninas, tá? Pera aí. Oi! Essa é a Paula, gente, minha amiga. Ela tem um canal no YouTube. Fala aí, Paulinha. Edições, edições, edições. Pera aí, eu fiquei sem trase, tá? Então tá, então eu vou filmar minha cunhada. Essa aqui é minha cunhada. Ela não tem canal ainda, mas quem sabe, ela faz. Essa é a chorona que vocês já conhecem, que chora em tudo. Foi, né? E hoje ela não vai chorar, né, cunhada? Acho que não. Acho que não, mas na hora que vê uma maquiagem que parece que você... Volto pra Paulinha, vai, Paula. Já cortou aquela parte, tá? Por favor. Então, meninas, esse é o canal. A gente vai gravar tudo pra vocês. E primeira mão lá no canal da Minnie e no meu também, que é Paula Francinetti. E vamos que vamos. Vai lá conhecer o canal delas, meninas. Vai sim. E vamos embora, que a gente tá no trânsito. A gente vai se perder a minha trânsito. É, Deus é mais. Cheio. 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 Música Oi meninas, já veio uma sacolinha Olha que linda Jack, 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 não sei lá Já andamos bastante, vamos sentar um pouquinho A Paula está ali no banheiro E estamos em busca de lojinhas legais Olha esse batom, gente, que eu passei aqui no meu braço, ó Esse passo dele dele não solta, mas eu vou fazer assim, né O ângulo bonito é assim, eu fiquei sabendo Cunhada, tá gostando? Sim, claro Gastou bastante já, né? Muito Meu irmão vai te matar Olha as nossas sacolinhas Depois eu mostro pra vocês as coisas que eu comprei Tem bastante coisa Música Eu tô até a ver Vai, Paula A Paula vai ensinar pra você como você fazer uma unha perfeita Vamos lá Truque Pra ter coordenação Ah cara Sem zoom, tá? Pra não ficar com ele Pera aí Tá um Ó Quando você for puxar Você não respira Tá E vai Deixa pra respirar depois Aí você consegue ter coordenação Não, faz de novo Porque eu acho que eu não vi não Prende a respiração Se eu não prender a respiração vai tremer Então você prende a respiração e ó E ele vai sozinho Pois não E frente Vai, design de unha Anotou? Anotei Gente A pessoa paga 18 reais Vai pelas duas amigas aqui, ó Que falam Eu peguei um lanche Vai lá que a gente pegou Eu, tá bom Quando eu chego, olha aqui 18 reais eu paguei nisso aqui, gente O que vocês acham? Eu arrebento elas ou não? Pense, nós vamos desmaquecer Comer um pouquinho Aham Ou morrer de fome, né? Porque a fome que eu tô Comer daqui a pouco gastado É Gente, eu não acredito Como pode duas amigas levar uma pessoa que tá morrendo e comer Chega na tremedeira Comer um negócio desse Pense A cara delas mentindo que nem nem, tá aí Depois passou dois, hein? A cara do chupar o cabelo Passa um e dois Tá? A gente não tem a tirar A cara do meu lado A cara do meu comercial Quem quer tirar o amarelo do meu cabelo Essa é a cara, ó Passa de nada A gente quer rima Esse aqui na Alexandre Vamos organizar Vamos na gata Vai lá no balcão A morra A cara do meu lado Vocês estão na fila do que, meninas? Quantos esmodes vocês ganham? Todos esses aqui, ó. Pra ficar nessa fila aqui, ó. Pra ficar nessa fila, vocês vão ganhar quantos mais. Tá cansada, Paula? Tá cansadinha, bebezinho? Bebezinho, você tá cansadinha? Gente, vixi. Gente, parei pra descansar, porque os pés da menina aqui não tava aguentando, não. Eu acho que eu tô velha ou eu tô acima do peso mesmo. Acho que sim, acima do peso. Porque eu tipo, colocar os pés pra cima pra poder descansar, porque eu não aguento, não. Já, já, a gente vai andar mais um pouquinho. Eu tô tentando virar pra escadinha. Ai! Tá, já acabou de ir. Tu me marcou? Não. Como é que marca? Tudo bom? Meninas, que horas que é? 5,55. Estamos indo embora, podre. Paula tá comendo milho e a Cláudia também. Todo mundo com o pé inchado. Morrendo de fome. Morrendo de fome, de sono, de sede, vontade de mijar. Todo mundo cansado. Estamos esperando aqui o celular pegar o final. Pra gente poder ir embora, que a gente não sabe nem como ir embora daqui. E amanhã tem mais. Mas amanhã eu vou vir preparada, meu pé vai vir confortável pra eu poder andar mais. Amanhã a gente leva você, deixa eu ver. Amanhã eu levo você comigo, tá bom? Vamos embora. Tchau. Dá tchau, Paula. Tchau, apanhada. Transcrição e Legendas Pedro Negri